Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui a maneira que o governador Caiado nos recebe, o grande anfitrião, e a ideia magnífica de trazer aqui para Rio Quente. Eu acho que é importante a gente sair das capitais e mostrar esse potencial turístico que nós temos aqui no Goiás. Estamos muito bem atendidos. Aqui nós vamos debater diversos assuntos, como já foi falado pelo governador Caiado. A área da reforma tributária, que está em pauta do Congresso Nacional, essa questão da segurança, enfim. O consórcio é exatamente para isso, para a gente trocar experiências, trazer experiências exitosas de cada um dos estados, para que a gente possa aprimorar a nossa gestão. Esses estados aqui, eles têm muita proximidade do agronegócio, são estados muito focados nessa área. Naturalmente, sempre é uma pauta importante. Portanto, nós estamos aqui para contribuir com esse processo, para trazer as nossas experiências e abrir um debate, não só dos estados, mas também nacional. Quero aqui agradecer a presença maciça dos governadores, que é importante que eles estejam aqui para a gente alinhar as nossas ações.